Música 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 Ah lá, olha. Como assim? Empate técnico! Esse bop é o inútil mesmo, entendeu? Quer dizer, tô comendo uma mulher gostosa e pela margem de erro pode ser um travesti ou a Rita Cadillac que vai tomar no meio do c**o. Que que isso? Parece explicação de marido que chega tarde de casa. Onde você tá? Ah, tava no escritório, mas pela margem de erro podia estar na igreja rezando ou no motel f***o. Eu tô cansado desse negócio. Tá na hora de botar a casa em ordem. Eu vou ligar pra quem playboy mineiro. Vou conversar com ele de homem pra homem de pessoa pra pessoa. Alô! Aécio Neves, primo do Milton Neves? Do abominável homem das neves? Da Branca de Neves? Eu sei que a piada é velha, mas é que nem eu. Funciona. Quer falar com você, ô menino? Como assim? Você tava em último, você tava... Quando aquele avião caiu, eu achei que tinha caído em cima da sua cabeça. Tava murchinho, lá triste, agora lá caiu, ó. De repente, você tava lá comendo pelas beiradas, igual mineiro, comendo quieto e com aquele bico de tucano enfiado bem na minha bunda logo atrás de mim, entendeu? Aécio Neves, eu vou te falar uma coisa. Que energia, viu? Não, tem que reconhecer. Como que você levantou, rapaz, rápido, correu a maratona, uma energia muito louca. Ainda bem que a gente não tá numa Olimpíada, senão você ia ser pego no antidope e aí você tava fudido, hein? Olha, de onde veio tanta energia eu não sei, mas eu sei como é que ela chega. Ela chega de helicóptero e pousa no aeroporto. Cala a boca! Tô falando bem de você, cara. Eu não sou aquela candidata que fica só falando um bal das costas, não. Eu reconheço que você tem uma carreira brilhante, você tem uma carreira pura. Uma carreira... Uma carreira limpa, entendeu? Mas eu não vou meter o nariz aonde eu não sou chamada, não, sabe? É assim, você... Você é lindo, você é o cara lindo. Já te disser que você é a cara do Mr. Bean? Hein? Então os dois tem o mesmo talento pra comédia. Tudo que fala é piada! Seu merda! Chega de gentileza porque não estamos mais nessa fase da gentileza, entendeu? Agora é mata-mata. Agora, como diria a minha diva Luciana Gerro, agora é tu e tu e eu, agora e nós... Ai, que dedo do meu amigo! Luciana filha... Minha amiga, minha amiga! Acabou, acabou essa conversinha piada, entendeu? Chegou a hora da gente comparar os projetos, os tamanhos do pau. Você morre seu pau, morre seu pau. Quem tem um pau maior? Botar o pau na mesa! Eu quero ver você sentindo a margem de erro crescendo no seu domicílio eleitoral, do que se refere a questão de pau no c**o, até você começar a gritar e pedir arrego, cara. Nem todo mundo tá do seu lado, não. O Eduardo Jorge tá do seu lado. O Ronaldo Fenômeno também era de se esperar também, porque ele gosta do que você tem. Entenda como quiser. Não levanta o dedo pra mim! Eu sei que você tá aí todo nervosinho, daí você fala, ah, não levanta o dedo pra mim, tá bom? Estou desafiando você, o Aécio das Neves! Você vai sentir o meu dedo, não na sua cara, mas passando no seu octogonozinho, até o seu octógono ficar com a sua circunferência perfeita, lisa, linda, sem nenhuma prega, igual a boca do russo. Então, senhor linda, a gente se vê do debate eu, você e você e eu. Quero ver se você é muito homem mesmo, quero ver. Seu linda, um beijo na alma no seu coração com sabor de pão de queijo, viu? Tô achando que o Aécio tava meio gripado, sabe? Tava toda hora fungando o telefone, que estranho. Rinite, né? Esse negócio de ar-condicionado, aí tu sai de avião, é f***. Eu sei como é que é, eu já viajei muito também. Atenção, internautas e internautas. de todo o Brasil. Quero convidar vocês que assistem e assinam o canal da Parapernalha a ficarem ligados comigo no dia 22 de outubro, onde ocorrerá o debate do século. Aécio Snow versus a Virilha Estufada de Brasília. Eu, a Jaguatirica do Granalto. E, aliás, você que gosta da gente aqui, eu vou convidar você para assinar o meu canal particular, que é só clicar aí. Fica dentro do seu, qualquer lugar aqui, que toda quinta-feira eu faço um programa lá com o Tucano José, que é o dia mais você. Beijo na alma e até o dia 22! no octógono, nos avcês, com CPU, com... Ah, fora-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau.